Música Me dá pra te ir pra todo lugar O céu vai voar Onde eu passar te ver Te amar O tempo vai ser Onde eu quero assim Música Me dá pra te ir pra todo lugar Música Me dá pra te ir pra todo lugar Te amar Onde eu passar te ver Te amar Bada o tempo vai ser Te amar Bada o tempo vai ser Te amar Bada o tempo vai ser Te amar Se inscreva no canal. 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 E aí